Galera, é o seguinte, eu acordei aqui, eu e a Lívia a gente tava se arrumando E aí eu fui lá embaixo, preparei o café da manhã pra Lívia Enquanto a Lívia comia, eu fui colocar comida pros cachorros Só que os cachorros simplesmente desapareceram Eles não tão ali, eu não sei o que que aconteceu, gente Simplesmente não tive nem ideia E o pior é que depois de eu tomar o café, eu deixo um pote no seu ar e aplicar com eles Pois é, Lívia Ó, vamos fazer o seguinte Depois eles tomaram o café da manhã deles, agora eles sumiram Eu não sei como que a gente vai fazer, porque a gente não tá de carro aqui Eu vou ter que sair procurando eles andando e o condomínio é enorme Eu não sei o que fazer, eu não sei como eles saíram O portão tá fechado, só fica fechado depois que eles fugiram a primeira vez E aí o portão só fica fechado Só que tem outro portão, o maior, que o Brenner colocou tipo uma grade preta Eu vou mostrar pra vocês E provavelmente por ali que eles fugiram Nem tem rastro assim, o portão não tá aberto, não tá nada Só que eles simplesmente desapareceram Galera, olha só onde que eu tô falando Eu acho que eles passaram por aqui, ó, tá vendo? Tem um portão, deixa eu ir lá Olha só, bem aqui tem esse portão Bem quando a gente mudou, a gente descobriu que os cachorros conseguiam passar por baixo Sim, gente, é um pedacinho minúsculo Os não, o Ted conseguia passar aqui por baixo E aí o Brenner colocou uma grade preta que tá pra dentro ali do coisa Tá vendo? Aqui dá pra ver melhor que ali Só que a única forma deles terem saído é por aqui O problema é que a grade não tá nem mexida Tipo assim, ela tá 100% normal Olha só isso, tá vendo? Ela tá normal, normalmente eles saiam por aqui Só que hoje saíram os dois, entendeu? Então eu e a Lia, a gente vai ter que, sei lá Ir caçando os cachorros Mike, Ted Mike, Ted Ai, Lívia, e agora? Vem, vamos ali Eles devem ter ido, sei lá Talvez eles foram pro parquinho É mesmo? No parquinho, gente, tem alguns cachorros, sabe? Direto, alguém leva um cachorro pra lá e tudo mais Então pode ser que eles tenham ido pra lá Amor, alguém pegou eles no parquinho? Ai, Lívia, não, isso não Tomara que não Bora Galera, a gente acabou de chegar aqui na praça Tem bastante gente aqui Tem até o moço cortando a grama Mas o Ted e o Mike não estão aqui Pelo menos, olha só Eu não tô vendo A praça é muito grande Tem pra lá também Pra lá a gente não foi Lívia, sabe qual é o problema? Eles podem estar em qualquer lugar aqui É mesmo? Eles podem ter passado a volta Ou deve ter Tem um lugar de segura Eu fui embora Não, pelos seguranças Eu sei que eles não passaram Porque ali tem um portão Ela tá falando pelos seguranças É ali na onde fica a portaria Não tem como eles passarem Porque tem literalmente um portão lá E o pessoal que fica lá Tipo, se eles verem cachorro Eles pegam, entendeu? Lívia, e agora? O que a gente faz? Não sei, eu procuro ele Tá, vamos começar a andar Eu sou do Ted, mas Eu sou do Ted por lá Porque eu tô chamando mais Mas não adianta, Lívia Eles vão estar juntos Ai, meu Deus do céu Ted O pior é que eu não tô vendo Então não adianta ficar gritando Entendeu? Ai, Lívia E agora? Aqui, gente É muito grande Eles podem ter ido lá embaixo Lívia E se eles tiverem ido pra Lagoa? É mesmo? A Lagoa tá ali hoje Pois é, eu sei que ela tá ali O problema é se eles tiverem ido lá Tipo, essa Lagoa é gigantesca Como que a gente vai encontrar eles? Entendeu? Olha ali Tipo, ela pega muito pra cá Tipo, ela é muito grande Essa Lagoa Eu acho que eu vou brincar um pouquinho Ô, Lívia Aqui, brincar um pouquinho Vamos caçar os cachorros Do nada Ela falou que vai brincar um pouquinho, gente Eu não tô entendendo mais nada Galera, é o seguinte Eu decidi que eu vou ali na portaria agora E vou avisar que os cachorros estão desaparecidos Porque aí eles conseguem, tipo, me ajudar Porque não faz sentido, gente O condomínio é muito grande Eu não vou conseguir andar tudo sozinho Principalmente com a Lívia Eu quero achar os cachorros logo Eu quero brincar com eles Pois é, Lívia Eu também quero achar eles logo Eu tô um pouco mais tranquila Porque eu sei que daqui eles não vão sair Não é como se eles tivessem fugido Num bairro normal, entendeu? Aqui é fechado Então eu sei que eles não vão sair daqui Galera, vocês não vão acreditar Os cachorros simplesmente voltaram pra casa Eu juro que eles não estavam aqui Eu não sei como que eles voltaram A gente tava passando pra ir pra portaria E a Lívia falou assim Dinda, vamos lá olhar se os cachorros não voltaram Eu falei, Lívia, óbvio que eles não vão ter voltado Tipo, não faz sentido pra mim Eles nem conseguiriam entrar de novo Ih, olha só Olha só quem que tá ali Com a cara mais lavada do mundo Os dois bonitos Por onde vocês passaram? Fala pra mim Lívia, vamos lá neles Vem Como assim só late? O que eu tô tentando falar? É Eles não vão conseguir dizer É, faz sentido, Lívia Mas vamos lá Eles entendem, tá? O cachorro pode não falar Mas eles entendem muito bem Olha só que... Onde vocês estavam? Fala pra mim Ó, eu acho que eles estão indo me mostrar Sério mesmo Onde que esses cachorros estavam? Onde que eles se meteram? Que eu não vi Eu acho Que eles Tão tentando Fugir de você Pra não contar Não contar? Isso não faz sentido Eles não sabem nem falar Gente, agora eu tô criando Uma teoria aqui na minha cabeça Que é o seguinte A grade lá de trás Vocês viram que ela tá fechadinha E o portão também Será que eles passaram Por algum lugar aqui? Ou sei lá Será que eles encontraram Algum lugar na casa Que eles conseguem se esconder E eu não consigo ver? Porque eu fiquei chamando E eles não vieram E eles nunca fazem isso Olha só, eu tô andando aqui O Teddy tá vindo atrás de mim Onde você tava, Teddy? Mostra pra mamãe Onde que você enfiou? Fala Será que eles estavam lá embaixo, Olivia? E aí Onde que tem? Não, tem um pote de água Ô, sério mesmo Eu vou dar uma olhada Eu acho que esses cachorros Entraram aqui em algum lugar E a hora que eu tava chamando Eles não vieram, entendeu? Olha só Ali, ó O portão que eu mostrei pra vocês E aí tem todo esse lote aqui Não faz sentido, velho Será que eles entraram ali debaixo? Talvez eles possam ter encontrado algum bicho E saíram atrás dele Porque cachorro tem instinto também, né, gente? Não é porque é criado como pet Que o instinto dele some Eu acho que pode ter sido isso Teddy, vem aqui Fala comigo Ai, mas graças a Deus Que vocês estão aqui Ainda bem A mamãe vai brincar com a bolinha, tá? Vou jogar pra vocês Eu vou jogar Vem cá, vem Gente, esses dias o Teddy Eu falei pra vocês, né? Ele pulou dali de cima Isso aqui é muito alto E ele simplesmente Deu um pulo Um Dois Três E... Vai pegar Olha o tanto que ele corre Meu Deus Caiu um capote Enfim, gente Graças a Deus Que os cachorros estão aqui Que assim Eu tava desesperada já Eu não sabia o que fazer Ainda bem que a gente encontrou eles Antes do pessoal da portaria Antes de eu falar com o pessoal da portaria Senão eles iam ficar super preocupados Procurando Até na floresta Olha só Aqui tem a floresta aqui atrás Então se eles tivessem fugido Eles podiam muito bem ir pra cá Mas graças a Deus Os cachorros voltaram Eu vou ter que dar uma olhada nas cercas e tudo mais Pra ver por onde eles passaram Eu não sei se eles estavam aqui dentro Em algum lugar Tipo aqui de baixo Sabe onde fica a bomba da piscina Talvez eles tenham visto Sei lá Uma lagartixa e saíram correndo Ou se sei lá Eles tinham realmente fugido Mas eu não acredito nisso Porque senão Eles não iam ter conseguido voltar Entendeu? Enfim Graças a Deus que eles estão de volta Meu filho Você promete que não vai fugir mais? O Teddy Teddy do céu Você promete, Mike? Promete, meu filho Não quer nem olhar pra mim, Lívia Tomara que eles não fujam mais, né? Eu quero olhar pra mim Ai, galera Eu dei uma olhada na cerca A cerca tá 100% segura Eu realmente acho que Tipo assim Na hora que eu fiquei chamando eles Eles tinham visto um bicho E aí eles tipo Entraram lá Em algum lugar Que eu não vi E aí simplesmente Eu achei que eles tinham desaparecido Porque já aconteceu uma vez, entendeu? Eles sumiram Eu e Bramela A gente teve que sair de carro Atrás deles Estivem desesperados Logo quando a gente mudou Eles fugiram sem querer, né? Porque a gente não sabia Que eles conseguiam fugir pelo portão E aí eles fugiram Os cachorros daqui de casa São bem fujões, sabe? Tipo assim Primeira oportunidade Eles vazam Porque eles adoram ver gente Conhecer Completamente desesperada, né? Quando a gente foi ver os cachorros Estavam voltando, entendeu? Mas enfim Graças a Deus Consegui encontrar eles Agora eu tô um pouco mais tranquila Consigo respirar melhor, sabe? Mas enfim A Livinha também vai embora hoje Eu vou preparar ela Por isso que de manhã Ainda tava uma correria Eu queria gravar um vídeo pra vocês Vou tentar gravar ainda, né? Com ela Mas enfim Ela já vai embora hoje Infelizmente Ela faltou de aula ontem Que não é uma coisa muito legal pra acontecer Mas Aí ela ficou aqui em casa Tá quase de férias também A Livinha Como eu falo pra você sempre Ela não tá na escolinha normal Ela tá no pré ainda Então tipo assim Meio que é mais tranquilo, sabe? Mas enfim A gente também não gosta Que ela fique faltando tanto, né? Mas hoje ela já vai pra escolinha E semana que vem Tem uma apresentação dela Que se vocês quiserem Eu posso filmar Enfim, gente Eu vou ver se eu tô descansada ali Porque eu vou falar uma coisa pra vocês Eu cansei procurando esses cachorros, viu? E aí Tchau, tchau.